Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje vamos preparar mais uma receitinha deliciosa. Se você gostar, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Bora lá fazer? Bom gente, eu tenho aqui ó, essa abóbora. Aqui é conhecido como abóbora moranga, né? Mas tem lugares que é conhecido como cabotear, gerimum, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai picar essa abóbora aqui, vou descascar ela, só gente, já piquei toda a abóbora aqui, descasquei, lavei. Agora vamos colocar aqui na panela, vamos cozinhar essa delícia, né? Aqui eu tô usando duas bandas, né gente? Quer dizer, uma abóbora inteira. Mas se vocês quiserem usar só a metade, tá? Tá certo também. Vou colocar água, minha água já tá quente. Nós vamos cozinhar essa abóbora até ela ficar bem macinha. Aqui a gente vai bater ela, né? E vou deixar cozinhando aqui ó, com meia colherzinha de sal. Agora vamos deixar ela cozinhando bem aí, até ela ficar bem macinha. Olha só gente, enquanto vai cozinhando a nossa abóbora, aqui nessa panela nós vamos fritar dois gomos de calabresa. Vou colocar um fiozinho de óleo, vou ligar o fogo. E vamos deixar essa panela dar um aquecidinho. Aqui, gente, eu tô usando dois gomos de linguiça calabresa, mas você pode estar substituindo por frango desfiado, carne moída, você pode estar substituindo também por carne seca. Carne seca fica muito bom também, gente. E pode substituir por bacon também. Hoje eu vou fazer com linguiça calabresa. Então já vou colocar aqui na panela a nossa calabresa. E vamos fritar até ela ficar bem douradinha. Vou dar uma fudinha. Nesse frio que tá fazendo, gente, esse caldo é tudo de bom. Um caldinho bem prático, bem rápido, saudável e muito gostoso. Agora a gente deixa dando uma fritadinha. Olha só, gente, nossa batata ó, nossa abóbora, né? Tá vendo? Já tá cozidinha, já tá desmanchando. Agora o que que a gente vai fazer? Vamos desligar e vamos aqui pegar essa abóbora e colocar aqui no liquidificador. Porque nós vamos bater essa abóbora, né? Pra fazer aquele caldo bem gostoso, ó. Vou colocar toda a mistura aqui, colocar aos poucos, né? E uma dica muito boa, gente, que eu vou te dar. Se você tiver feijão cozido aí, vocês batem junto aqui umas duas conchas de feijão cozido. Fica muito bom, gente. Vai dar uma encorpada no seu caldo. Eu já fiz aqui com feijão, fica muito bom, tá? Pode fazer e depois me conta. Vou colocar um pouquinho de água aqui, ó, pra facilitar. Agora vamos bater. Nossa linguiça já tá prontinha aqui, ó. Já tá bem fritinha. Agora o que que a gente vai fazer? Vamos colocar três dentes de alho e um pouquinho de sal. Porque nós já cozinhamos abóbora com sal, né, gente? Então não pode aburrar do sal. Vamos lá uma refogadinha aqui nesse alho. E eu já vou colocar aqui, ó, uma cebola grande picadinha. Pra dar mais sabor aqui nesse caldo. Olha que trem bom, gente. Tá subindo aquele cheiro. Olha que trem bom. Olha só, gente. Agora a gente coloca aqui o nosso caldo, né? Que a gente já bateu. Olha que delícia, gente. Olha esse trem. Olha. Agora vamos dar uma mexidinha aqui. E olha só, gente. Nesse ponto aqui nós vamos provar, tá? Vocês conferem o sal. Deixa eu dar uma conferida aqui. Hum, meu sal tá ótimo. Aí vocês vão colocar... Eu vou colocar aqui um pouquinho de pimenta do reino, que é a gosto, tá? Os temperinhos, você pode colocar o tempero da sua preferência. Vou colocar aqui um pouquinho de cheiro verde, ó. E vou reservar um pouquinho aqui pra eu me finalizar. Olha que delícia, gente. Me conta se esse trem não é bom. Olha. Hum, olha que delícia. Aí vamos deixar dando uma fervidinha pra ir pegando o sabor, tá? Aí pegando os temperinhos e ficando bem gostoso. Aí você deixa em fogo baixo, tá? Porque começa a dar umas puladas aqui pra não fazer bagunça no seu fogão. E agora, gente, pra deixar esse caldo mais cremoso e mais saboroso, vou colocar uma caixinha de creme de leite. Mas é a gosto, tá? Se você preferir, pode tá colocando também umas três colheres de requeijão cremoso. Também que vai ficar maravilhoso. Olha isso, gente. Olha essa delícia. Já tô salivando aqui, gente. Tão bom que tá. Esse friozinho, gente, aqui tá muito frio, tá? Olha só, gente. O nosso caldo já está finalizado. Olha essa delícia. Agora eu vou colocar aqui, gente, pra gente tirar aquela foto bem bonita. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa um like aí. Já compartilha esse vídeo. E já faz essa delícia, gente. Porque vale super a pena, viu? Olha que tremboma. Vou colocar aqui, ó. Olha que delícia, gente. Olha que delícia. A gente pega aquele pãozinho. Olha. 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 Olha que delícia, gente. Bora comer? Olha que delícia. Olha.